Olá pessoal, tudo bem? Já pensou em hospedar o seu site de graça aqui no GitHub? Hoje eu vou ensiná-los como utilizar o GitHub Pages, um recurso presente aqui no GitHub. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia comentado, eu vou ensiná-los a utilizar o GitHub Pages aqui do GitHub. Para que ele serve? Com ele, você consegue hospedar um site no seu GitHub. Basicamente, ele transforma qualquer repositório em um site. Basicamente isso. Dentro do repositório, você pode colocar os seus arquivos, que você quer controlar o versionamento. E além do mais, pode adicionar um site nesse repositório. Para que serve isso? Às vezes você quer criar um projeto, colocar todos os arquivos desse projeto lá dentro e um site que informe sobre o que você está fazendo sobre esse determinado projeto. Então é bem legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Como eu não tenho um site pronto, eu vou pegar um aqui já existente para nós criarmos aqui um repositório e adicionar o nosso site lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó, defilito. Defilito. E aí, vai aparecer esse repositório aqui, ó. Defilito.github.io Cliquei. Eu vou vir aqui e vou fazer o download dele, ó. Code. Download.zip. Por quê? Porque, pessoal, dentro desse repositório aqui, ó. Eu tenho uma pastinha chamada exemplos, que tem vários exemplos de sites prontos que foram construídos utilizando HTML, CSS e JavaScript. Então, eu vou pegar aqui o primeiro, ó. Exemplo 1. Vou arrastar aqui para dentro de Downloads. Pronto. Arrastei. Agora eu já tenho o meu site. Olha só que legal, ó. Exemplo 1. Se eu clicar em Index aqui e mandar abrir no Google Chrome, vocês vão ver o meu site. Olha lá. Que bonitinho. Beleza. Ah, Danilo, a foto não ficou legal. Tudo bem. Isso aí foi o exemplo que nós usamos. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Vamos vir aqui. Vou até passar a pasta exemplos, que tem outros sites. Então, aqui, ó. Exemplo 2. Index. Tá aqui, ó. Pronto. Olha que bonito. Vocês podem utilizar esse site de exemplo aqui, ó. Nos projetos de vocês. Beleza? Tá aqui. Então, eu já tenho o meu site que eu quero hospedar no GitHub Pages. Que é esse site aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu GitHub. Vamos lá. Vou criar um repositório. Então, vou vir em repositories. New. Vou dar o nome de site. Então, eu estou criando um repositório normal. Vou colocar uma descrição. Vou colocar um readme. Vou escolher uma licença. Processo básico de construção de um repositório. Pronto. Tá aqui o repositório criado. Então, eu posso utilizar esse repositório normal. Colocar arquivo aí dentro. Compartilhar com o pessoal. Não tem problema nenhum. E aí, pessoal. O que muda é agora, ó. Se eu vier em settings. Olha que show de bola. Settings. E aqui embaixo, ó. Eu tenho pages. Então, eu posso fazer com que esse repositório represente uma página web. Viu que legal? Além de guardar as coisas do repositório. Como que eu faço isso? Só vir aqui em pages. E aqui eu escolho a branch, ó. Qual branch que vai representar o meu site? Então, eu venho aqui em none. Nós só temos uma, que é a man. Ó. Clico, seleciono ela. E aqui eu indico o caminho do site. Ah, é a branch man? Então, tá. Qual que é o caminho? É a raiz da branch? Que vai ser o seu site, ó. Ou eu posso colocar a pastinha docs. Eu, particularmente, eu gosto de usar a pastinha docs, pessoal. Porque, vou colocar aqui docs, save. Pronto. Salvei. Só fazer isso, pessoal. Olha que legal. E aí, olha que show de bola. Eu posso customizar um domínio. Eu posso colocar um domínio aqui pra responder. Porque, senão, meu site vai ficar com o meu domínio, ó. Defilito.github.io Então, se eu quisesse personalizar, eu posso adicionar aqui um domínio e redirecionar esse domínio pra cá. Viram que interessante? Então, isso aqui é bem legal mesmo. E aí, olha só. Como que eu faço? Se eu vier em site aqui, ó. Tá aqui. Se eu tivesse escolhido a pasta raiz, era só jogar os arquivinhos do site aqui dentro da raiz do main. Como eu escolhi docs, então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ir na pasta do nosso site. Que aqui é exemplo 2. E eu vou renomear essa pasta para docs. Porque ele está procurando dentro da raiz uma pasta chamada docs, que representa o seu site. Então, só criar a pasta docs lá dentro e colocar o seu site. Olha só que show de bola. Vamos lá. Colocou. Dei um commit. Deixa ele processar os arquivos. Vamos lá. Pronto. Já está aqui. Ah, Danilo, como que eu faço para ver o meu site? É muito simples. Ele te dá o endereço desse seu site. Se eu voltar em settings aqui, ó. E ir lá em pages. Ele já deve ter processado. Vamos ver aqui se ele já processou. Ele ainda não processou, ó. Mas ele vai processar aqui e vai me dar um caminho. Parabéns, o seu site já está no ar. Basta acessar esse endereço para visualizar o seu site. Então, vamos aguardar um pouquinho. Que ele já vai ficar disponível aqui. É coisa de dois minutinhos. Então, vou contar até três e ele já vai aparecer. Um, dois, três. Olha lá. Eu atualizei a página e apareceu aqui, ó. Seu site está no ar. No endereço, está aqui, ó. Se eu clicar, olha o meu site, pessoal. Vira que legal? E aí, pessoal, gostaram? Vira que interessante? Então, eu consigo utilizar o GitHub tanto para gerenciar os meus projetos, gerenciar o versionamento dos meus projetos, quanto para exibir um site utilizando o GitHub Pages. E eu posso criar um repositório que vai servir para as duas coisas. Eu posso gerenciar um projeto, controlando a versão do mesmo, lá dentro, e criar uma página para esse projeto para que todos conheçam o que eu estou fazendo, utilizando o GitHub Pages. Vira que show de bola? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Nos nossos próximos encontros, nós vamos aprender muito mais coisas sobre o GitHub. Então, um grande abraço e até a próxima.